E aí galera, beleza? Depois de um tempo sem gravar, vou fazer um vidinho hoje sobre o carro. Faz três meses que eu não faço vídeo, correria da faculdade. Tô no lavar jato, eu vou lavar ele. Assim que ele estiver lavadinho, eu faço um vídeo dele limpinho pra vocês e falo as últimas coisas que eu modifiquei, beleza? E aí galera, beleza? Agora o carro depois de limpinho já deu outro grau. Deixa eu falar pra vocês, eu tô com as rodas. Pra quem tiver dúvida, eu tô usando o pneuzinho 195-4017. Ele não pega atrás, na frente, desse lado aqui. Se eu descer alguma coisa e eu estressar tudo, ele pega aqui no paralama. Então eu já rebati um pouquinho mesmo no martelo de borracha, só pra ficar um pouquinho pra dentro. Mas ele pega um pouquinho, teria que ser um pneu um pouquinho mais estreito, 185. Mas é suficiente esse pneu. Então eu botei, tô rodando com a área 17, pneu 195-40. E se alguém tiver interesse, assim, pensa em mexer com Santana, eu acho que a área 17 fica bacana. Não fica ruim, não. Se a pessoa conseguir encontrar um pneu 195-4517, que é um pouco mais alto, eu acho que vale a pena também. Que daí fica mais confortável. Eu perdi um pouco de conforto com essas rodas, porque o pneu é mais baixo. Queira ou não queira, acaba perdendo conforto, né? É um risco que a gente corre. A suspensão eu tô usando a Tebão Rosca, como já falei em outros vídeos. A única coisa que eu modifiquei dos últimos vídeos pra cá, é que agora eu tirei a mola traseira da Tebão e coloquei a mola traseira original do Santana. E a frente continua com a mola até bom. Agora ele tá rodando, a traseira tá no mais baixo. E a frente ainda tem uns três roscas pra baixo, pra chegar no mais baixo. Eu fiz essa configuração porque eu não gosto de andar muito baixo, digamos assim. E se eu quiser viajar, eu posso ir lá, colocar as rodas originais dele. Com as rodas originais eu ergo toda a rosca e ele fica praticamente original. Na verdade eu tenho que fazer um vídeo sobre isso aí pra vocês verem, vai dar muito trabalho quando eu for fazer. Mas eu tenho essa opção de deixar ele original praticamente, com as rodas 14 e eu ergo toda a rosca e ele vai ficar três, quatro dedos do pneu. E assim tendo mais baixo e fica bem confortável. Beleza? Mandar um salve aí pra galera do grupo lá do Santaneiros. Porque é um grupo que eu participo e o pessoal gosta bastante do meu carro quando eu posto foto lá. Então é um grupo bem bacana. E é isso aí, galera. Santaninha 96, GLSI, tá limpinho. Saí do Lava Jato agora há pouco. Tá precisando dar uma desencargida. Pegar a estrada com ele agora. Dar uma passeada. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau.